Boa noite. Jogando ontem na cidade de Presidente Prudente, a Matonense acabou sendo derrotada pelo Grêmio Prudente por 1x0. Resultado que se tira a Matonense do G8, por outro lado mantém a Matonense com boas possibilidades de classificação, já que ela fica um ponto só atrás do oitavo colocado, restando duas rodadas pela frente, então são seis pontos em disputa. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar tudo isso para você com detalhes, a classificação como é que está, você verá também, já temos dois times classificados matematicamente para os quadrangulares da segunda fase, mas primeiro vamos conferir aí o gol da vitória do Grêmio Prudente, um gol marcado pelo Vanzo cobrando pênalti aos 12 minutos da etapa complementar. A jogada vem lá de trás, não dá nem para dizer que é um lançamento, o zagueiro bateu para frente, posição legalíssima do atacante do Grêmio Prudente, a finta e aí o pênalti cometido. O jogador da Matonense já vem agarrando o atacante do Grêmio Prudente desde o início da jogada, e como a mudança na lei você sabe, é onde a falta termina, não é mais onde ela começa, que ela é a etapa. Posição normal e o pênalti aconteceu, e aí com a cobrança desse pênalti o Grêmio Prudente acabou vencendo a partida por 1 a 0, resultado importante para o time da casa. Está aí a cobrança, perna esquerda, canto direito do goleiro, que acertou o canto, mas não conseguiu fazer a defesa, muito bem cobrado o pênalti, que sacramentou aí a vitória do Grêmio Prudente. E além desse jogo, nós tivemos outras partidas acontecendo na 13ª rodada, vamos conferir os resultados primeiro, depois nós vamos passar para a classificação e para uma análise em relação às chances da Matonense. Vamos ver como é que foi? O Neão de Suzano, de virada, bateu o Bandeirante de Birigui por 3 a 2. Em casa, o Sport Club de São Bernardo perdeu para o Barretos, 2 a 1, com um golaço, jogador do Barretos, aos 50 minutos do segundo tempo, um gol diante da linha do meio campo, um gol por cobertura, belíssimo. Osasco Aldax e o Rio Preto ficaram no 0 a 0, Capivariano e Red Bull Bragantino 1 a 1. O Sertãozinho em casa perdeu da Votoporanguense 1 a 0, já mostramos, né, Grêmio Prudente 1, Matonense 0. E Itapira, talvez o resultado mais surpreendente da rodada, Itapirense 0, Desportivo Brasil 2. E o São José venceu o Marília por 1 a 0, jogando lá no Vale do Paraíba. E com detalhe, a sétima vitória seguida do São José, que é um dos times já matematicamente classificados para a próxima fase. Vamos conferir a classificação juntos, como é que ficou? Olha lá, o Marília 26 pontos, o São José 24, o Capivariano 23, o Esporte Clube São Bernardo 22, depois Grêmio Prudente 21, Rio Preto 19, Desportivo Brasil 18 e Itapirense 18. Os dois primeiros colocados, o Marília e o São José, já estão matematicamente classificados, porque abriram vantagem suficiente em relação à nona colocada, que é a Matonense. No duro, no duro, no duro, nós temos cinco times, dois matematicamente, e mais três com a classificação ou as classificações muito bem encaminhadas. Três vagas, três vagas. Matonense é nona colocada com 17, deve estar um ponto do G8. União de Suzano 17, Bandeirante 16, Red Bull Bragantino 16. A briga tem esses quatro e mais o sexto, o sétimo e o oitavo classificados. Então, são sete times que estão brigando por três vagas para a próxima fase da competição. Contra o rebaixamento, brigam o Voto Poranguense, que tem 14 pontos, o Barretos tem 13, o Osasco Aldax com 12 e o Sertãozinho com 10 pontos ganhos. Faltam agora duas rodadas para terminar essa fase. No final de semana, teremos jogos no sábado e no domingo. Depois, no meio de semana, da semana que vem, não teremos partidas. No outro sábado, todos os jogos marcados para as três horas da tarde, na última rodada desta fase. Mas vamos conferir. A décima quarta rodada, quem é que joga com quem? Onde? Que horas? Está na tela. Rio Preto e São José, às 15 horas, lá em São José do Rio Preto. Desportivo Brasil e Marília, jogando também às três horas da tarde. 16 horas, em Presidente Prudente, tem Grêmio Prudente contra o Red Bull Bragantino, aqui um confronto direto. Sertãozinho e Esporte Clube São Bernardo, jogando às 18 horas. Sertãozinho ameaçadíssimo pelo rebaixamento. Às oito horas da noite, teremos Itapirense e União de Suzano, lá em Itapira. E são jogos marcados para o sábado. No domingo, domingo, às três horas da tarde, prestem atenção, o jogo inicialmente estava marcado para as dez da manhã, passou para as três horas da tarde. Estado Municipal Torudo, Sombuque Ferreira, Matonense e Capivariano. 16 horas em Barretos, Barretos e Botuporanguense, uma briga lá embaixo. E às 18 horas em Birigui, o Bandeirante, jogando contra o Osasco Aldax. Com a situação atual da classificação, esse jogo de domingo para a Matonense é absolutamente decisivo. Por isso é muito importante a presença do torcedor da Matonense no estádio municipal para ajudar, para empurrar, porque uma vitória mantém a Matonense vivíssima para buscar a classificação. Uma derrota ou empate complica muito as coisas. Então havia muita reclamação em função do jogo ser às dez horas da manhã, o sol bate no rosto, é um horário ingrato. Bom, o jogo passou para as três horas da tarde. Vamos ver qual será o comparecimento do torcedor Matonense no próximo domingo. Por falar em próximo, o próximo Boletim Esportivo será na segunda-feira. Até lá!